o canal chacra justo estamos aqui com mais um vídeo para você aqui no nosso canal mostrando para você ver essa planta muito bonita olha só como ela chama atenção perto das outras plantas e olha a diferença aí é muito bonita essa aqui é a famosa dracena mas ela tem outros nomes populares aí vai depender muito da região do brasil que você está né pode ser que na sua velocidade ela tem outro nome diferente mas o mais conhecido aí é o nome dracena olha como é muito bonita bem vermelhinha com detalhes marrons tá vendo do outro lado da folha é a mesma coisa o mesmo jeito que é de um lado é do outro tá vendo olha só que cor mais viva mostrar de longe aqui para você ver olha só essa é a famosa dracena para você acompanhar aqui no canal chacra justo você que gosta de plantas aí principalmente você tem pouco espaço é você que mora em apartamento você pode plantar cultivar aqui a dracena perfeitamente sem problema nenhum porque ela não exige muito espaço você pode plantar em um vaso aí de no mínimo cinco litros para ter espaço para as raízes desenvolverem ou então você pode plantar diretamente no solo aí que ela a propagação dela é muito fácil né a gente planta aqui através de galhos de acordo com você planta mudinha ela vai soltando novos galhos depois você vai retirando aqueles galhos fica no saco plástico diretamente no vaso claro vai regando todos os dias no finalzinho da tarde ele vai enraizar bem rápido e rapidinho você vai ter uma nova muda aí de dracena na verdade essa planta aqui ela nem precisa de flores para se destacar para chamar atenção apenas as folhas dela já chama atenção olha só um vermelho bem forte bem bonito para você acompanhar com a gente aqui no canal chacra justo olha só que beleza muito bonita mesmo você pode usar o adubo natural né que é o esterco bovino ou então esterco de avos para você fazer o plantio ela não exige muitos cuidados é bem rústica basta você regar todos os dias no finalzinho da tarde e ela vai se desenvolver aí bem fácil então tá aí mais um vídeo hoje aqui no canal chacra justo mostrando aí esta linda dracena para você acompanhar com a gente se você gostou do nosso vídeo deixe seu like aí se inscreva no canal ativa o sininho para você ser avisado aí dos novos vídeos compartilha o vídeo também nas redes sociais aí a gente agradece aí tá certo olha só essa folha aqui como é bonita é toda marrom apenas a borda dela vermelha tá vendo só bem marrom borda vermelha e essas outras aqui já é diferente apenas com uma lista aqui marrom e essa aqui já é toda marrom é isso aí muito obrigado um grande abraço e até o próximo vídeo valeu